Por toda a minha transgressão, oh Deus Jesus, oh Rei, a sua imensa, oh paixão, jamais esquecerei. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos hoje colocar aqui, irmãos, um tema bem importante para a nossa querida Irmandade. Mediante um conselho do nosso querido irmão Luiz Carlos, Euclides de Viçosa e o terceiro ancião mais velho ali do Braz, irmãos. Veja bem, é referente aos nossos filhos, irmãos, referente, irmãos, aos cuidados que nós vamos ter com os nossos filhos, com as nossas famílias. Hoje sabemos que o mundo está aí fora, irmãos, engolindo os nossos filhos. O mundo está levando, né, irmãos? Muitos que estavam dentro da igreja e hoje não estão mais, irmãos. Nós vamos colocar um vídeo de um garotinho que está pregando, né? Filho de nossos irmãos, para a Irmandade ter a base mais ou menos, irmãos, o que é uma criança crescer dentro da congregação, irmãos. Preste atenção. Obrigado. 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 Amém. Amém. Irmãos. Irmãos, santo Deus. É muito forte, viu? Preste atenção. Irmãos, me venha adiante passar um modesto conselho. Para que os irmãos meditem nisso. No passado, as famílias tinham por hábito de convívio mais frequente. Eles se assentavam na mesa, à mesa, né, da cozinha. E os pais contavam histórias. Havia diálogo familiar. Havia tempo para se conversar. E esse diálogo, essa forma de convívio, estreitava os laços familiares. Porque, sabe o que faz o amor nascer em nós? É o bom convívio. O mau convívio faz nascer o ódio. O atritar do leite faz aparecer a manteiga. O atritar do nariz faz aparecer sangue. E o atritar, taíra, ele faz nascer as grandes contendas. Família foi alguma coisa muito bem pensada, elaborada pelo Altíssimo. Não foi o homem que criou a família, foi Deus. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a uma mulher. E serão dois, numa sua carne. Na história da humanidade, e eu falo do meu tempo, porque eu já estou com os cabelos brisalhos, é verdade. Mas, quando eu era criança, a realidade da sociedade era completamente diferente da de hoje. A família tinha convívio. Aos poucos, esse convívio foi sendo tirado. E nós não percebemos. A sociedade moderna, e depois também a nossa hermandade, foi absorvendo esses costumes. Com a chegada da TV, aos poucos, a sala, ela só tinha um ponto focal, a TV. A criança chegava em casa, mamãe, papai, fica calma, que eu estou vendo jornal. A mãe falava, depois da novela, a conversa não se ia. Depois da criança já tinha dormido, dormiu mais uma vez sem conversar com a mãe. Sem ouvir o pai, um abraço, um beijo, um conselho. Isso foi por muito tempo, devagar. Até que nós consolidamos uma sociedade, onde o convívio, mesmo, lá dentro do lar, ele foi sendo diminuído. Aos poucos. Sabe, isso nos fez muito mal. Depois, o trabalho das mulheres, que as mulheres tomam espaço na sociedade com muito direito. Elas são muito competentes. E trabalham muito bem. E com a ocupação desse nicho de trabalho, que a mulher não tinha antes. Aconteceu um outro problema, que reflete em cima da família. É que as mulheres não têm tempo mais. Agora, não é só o marido que não tem tempo. As mulheres também não têm tempo. E eu vou chegar onde eu quero. Eu não quero que as irmãs deixem de trabalhar. Não tem de pensar que eu vou falar isso, não. A questão não é essa. A questão é a família. Os filhos. Os filhos. Eles estão relegados a um plano secundário. A mãe chega muito cansada. O pai chega cansado. Agora tem um celular. A criança começa a fazer uma traquinagem. Menino, estão aqui. Vai lá. Ele pega o celular. E o celular é seu ambiente de convívio. A mãe e o pai não têm trabalho com ele, porque com o celular na mão, depois ele dorme. Agora, o que está se passando, irmãos? Nós estamos ficando frios. Nós estamos nos tornando pessoas frias. Distantes. Entre um membro da família e outro, cada ano que passa, o Espírito guarda uma reserva maior. Uma distância maior. Nós estamos nos distanciando uns dos outros. E tem um agravante. É que os meninos vão para a escola. Ficam, às vezes, em dois turnos, em alguns casos. E lá, eles têm uma formação, que é a formação intelectual, que eles têm que adquirir. Mas tem uma coisa. Eles estão tendo uma formação moral e espiritual. Sublimada pelos valores dos professores. Se nós não tivermos a visão de que vocês têm que pegar a rédea de educação dos seus filhos e netos e não partir para tomar um cuidado e tirar um tempo e se sacrificar para acompanhar seus filhos, conversar com eles, ver o que se passa com eles. O que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, o que eles estão olhando no celular, quem são os amigos deles. O que é que anda na mente deles. Muitos estão perdendo os filhos para o mundo. Para ambientes sórdidos. Ou, como é o caso, de pessoas que, para desafogar, eu conversei com uma moça tão bonitinha, mais nova que as minhas filhas. Faz tempo já. Ela foi me procurar com os olhinhos cheios de lágrimas. Falei, o que foi, filhinha? Dizia, olha aqui, ó. Quando ela puxou a manga assim, tudo cortado. Cicatrizes, cima de cicatrizes. Por que você faz isso? Porque, irmão, é tanta pressão que eu sinto que eu rasgo e quando começa a sentir a dor e o sangue, eu sinto alívio daquela pressão que me aperta. Nós precisamos de tomar a rédea de nossos filhos. Nossos netos. Fale com eles. Fala para ele que você ama ele. Dá um beijo apertado nos seus filhos. Aperta. Antes de sair de casa, aperta eles e beija. Eu amo vocês e já, já volto aqui. A gente não sabe se vai encontrar mais. Um dia pode ser a última vez. Eu estava com meu filho em uma viagem e eu falei, foi um filhinho? Eu falei, não. Eu falo filhinho, mas ele já era advogado. Homem, cara. Já casado. Vambora, filho. Falei, não, pai. Eu vou despedir da minha avó, das minhas tias. Por quê? Papai, as viagens, eu faço questão de despedir de todo mundo. Ele já sabia que Deus ia levar ele, só que ele não tinha me falado. Olha, irmãos. Vamos cuidar do nosso convívio. Cuidar da educação. Educação. Não é formação intelectual. Educação. Eles têm valores. As moças têm valor. Honrar seus corpos. Honrar seu nome. É um patrimônio que nós temos. É o nosso nome, irmãos. E nós temos que educar nossas crianças para ter isso como valor. Os valores cristãos estão sendo expurgados da sociedade. As nossas mídias. Lamentavelmente, nossos professores estão fazendo isso. Meus filhos, quando eles eram pequenos, e olha que já faz tempo. Um dos professores dele na sala de aula falava, na lenda da Bíblia, já denegrindo aquela fé que eles carregavam consigo. Por isso, estejam atentos, vigilantes. Os dias são muito maus. Há um projeto mundial para desconstruir famílias. Se vocês não cuidarem das suas, elas serão desconstruídas sem que você perceba. Irmãos, fica aí agora um conselho muito importante para nós, né? Pais, avós, avôs, né? Sobre nossos filhos, irmãos. Às vezes, nós não temos tempo para eles, né, irmãos? Às vezes, eles querem falar algo. Às vezes, eles querem contar algo, e você acaba ali não parando para conversar. E sabemos que o mundo está de braços abertos, irmãos. Está de braços abertos para agarrar eles e ficar lá no mundo da perdição. E, às vezes, como o irmão diz aí, o filho dele já sabia que ia partir. E ele não sabia. E aquele foi o último dia, a última vez que se despediram. Ah, irmãos, se nós soubesse, né, este mundo, o tempo, né, o tempo é tão curto na nossa vida, irmãos. Temos que aproveitar no máximo, irmãos. Nós vimos essa criança, no começo do vídeo, né, pregando sobre a inocência, mas aprendendo o que se vê na congregação. Outros meninos aí tocando seus instrumentos, até feito por bambu, por cano de PVC, né, irmãos? E vamos fazer com os nossos filhos, irmãos, para que amanhã nós não venhamos a nos se arrepender e tirar ali, ficar com aquela consciência pesada em que nós não demos ali o devido cuidado aos nossos filhos, né, irmãos? Esta mensagem, estes conselhos, né, irmãos, é muito bom para nós, né? Eu vou deixar aqui com a nossa querida Irmandade um vídeo, um outro vídeo de um testemunho, irmãos, de um pastor que se converteu na Congregação Cristal no Brasil. Temos que colocar coisas boas, viu, irmãos? Para que a nossa fé aumente cada vez mais. Tá bom, irmãos? Deixem aqui seus pedidos de orações e o que vocês acharam sobre este vídeo, irmãos. Um aviso a todos nós. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Se inscreva e compartilhe. Acabou o culto, veio um pastor da igreja evangélica me procurar, viu aquela festa e ele disse, eu posso conversar com o irmão? Falei, pode. Sentamos. E ele disse para mim, o senhor sabe o que está acontecendo na minha vida? Falei, Marcos, eu não sei. Ele é pastor de uma igreja e ele é italiano. Era pastor de uma igreja e é italiano. Disse, Marcos, saber eu não sei. Mas alguma coisa não vai bem na tua vida. Porque eu te conheço há 16 anos. E durante esses 16 anos, uma vez por ano, duas vezes por ano, você vem buscar a palavra. Irmãos, paz de Deus. Quando a coisa aperta para você, você vem procurar a Deus aqui. Só que faz sete meses e você está vindo todo domingo. A tua vida deve estar enrolada. Você deve estar numa prova e eu não sei o que está acontecendo. Então eu vou contar. Foi conta. Mas assim, hoje, o pastor de uma outra igreja que agora cresceu, a minha comunidade era pequena. E nós juntamos com a igreja grande que tem na Itália inteira, que é no Brasil montão dela. E aí, ele disse, eu fui eleito pastor com 100% dos votos. Só que o dia que eu fui eleito, que eu peguei a carteirinha de pastor, eu subi no cúmulo da minha igreja e Deus não me visitou mais. Na conta dele, ele disse, eu não vou mandar ter ideia, não valeu de falar em bíblia. 50, quase 50 salários mil. É o seguinte, meus irmãos, vou tentar breguiar aqui. O botequeiro chegou na porta da casa dele, uma encomenda para ele, lacrado, dizendo para ele que é um brinde ou outro. Anunciou o nome dele completo, o sobrenome dele. Anunciou que era um brinde, só pediu para entregar, não poderia falar de onde que era. Ele chacoalhou realmente, percebia aqui dentro, que o veloque lacrado tinha algo lá dentro. E que tinha que entregar e não podia falar de onde que era. Só tinha que fazer uma leitura facial dele. Através dessa leitura facial, meus irmãos, eles arrancaram tudo o que tinha na conta. Dele ainda fizeram esse empréstimo. Então nos atentarmos muito, se Deus der a graça, está congregado aqui no sábado. Se eu conseguir passar para a igreja, se outra pessoa fica sabendo, o terno vai chegar na tua casa. De forma, às vezes, não aparente, muitas pessoas não gostam de se identificar, mas ele vai chegar. Se você tiver passando alguma necessidade na sua casa, para várias famílias carentes, a igreja vai lá e ela vai suprir suas necessidades, ele não deu nem RG, nada de dados. É bem mais de uma cesta básica, roupa, calçado, do que você tiver necessidade. Através de uma leitura facial dele, ele levou esse gol. E como hoje, feriado, e agora eu já vi, ele começou a me mostrar os armários, todos supridos com alimento, plateira, tudo suprido, e ele falou pra mim, Nesse período eu não tô podendo trabalhar, os meus irmãos, eu tô com a agradeção, trouxeram aqui, e sei o presente, eu devo ter comido um franguinho da congregação. Pra que Deus possa entrar também e tirar o irmão desse prejuízo, e o nome de Deus ser glorificado. Mas ficamos atentos, Irmandade.